Bom dia pessoal, estamos aqui na alveira, eu o voanese e o Caio começamos cedinho aqui podar a alveira, o voanese já está tirando aquele descanso aí e o Caio está lá na teia, não aguentou, voa, o Caio está falando que o voa não aguentou, é, o que me toca e eu não desludar, acompanha aí pessoal, cara do céu, ele estava aí ó Caio, eu peguei ele no alto bicho, se não tem ninguém acompanhando aqui cara, se não tem ninguém acompanhando um idoso de 85 anos fazendo o que ele quer bicho, a notícia que vai receber é que ele está no hospital, olha o Gaião aí ó, olha lá, a ideia para todos os internos é o seguinte né, imagina teu pai, imagina teu pai aí com 85 anos, deixa eu baixar o volume, então Caio, você imagina seu pai, é, por exemplo, aí ó, olha o que que é Gaião que é Gaião aí, tá bom, ele tá com 85 anos teu pai, 80 anos, aí ele vai podar o pé pé de uva, o pé não sei do que lá na casa dele, acho que ele vai pedir permissão para você, acho que ele vai falar para você ó, aí ó, olha o Gaião aí, eu posso subir no pé de uva? e ele sempre dando ordem né, olha, você vê cara, ele sempre instruindo você cara, que é o seguinte ó, ele não vai falar para você ó, pode subir no pé de uva? ele vai subir, sem A e sem B, olha o Gaião desroscado no pio aí, o vô, o vô, olha o Gaiinho fino aí ó, e aí, olha, não é, não é isso, olha lá, olha o Gaião aí ó, deixa o dentinho ó, deixa o dentinho ó, o vô, ele falou que sabe podar? é? ele tá tirando todos os dentinhos e cortando fora ó, Kai, você sabe que é dentinho Kai? aqui ó, é o nozinho Marcelo, é o nozinho? é o nozinho, você tem que deixar o nozinho Marcelo, é o coisinho que fica aqui ó, aí ó, aí isso aí, aí ó, chega mais uma palpiteira, naquele meio lá, opa, aí ó, aí ó, o vô, o que que é dentinho? aqui ó, aquele nozinho que tá lá na ponta? qual? olha o dentinho aí pessoal, o que é o dentinho? olha aí, olha aí, tira tudo fora são os gominhos então né? mas não dá não dá não dá né, vô? não sai olha aí, tira cortando ali olha aí ó, olha lá, olha um Gaião grande ali ó oi, quase aí não, vai pra lá, isso aí é um olha lá, cortou tudo fora olha o outro Gaião grande aí ó aí ó, quase que ele acertou aí, vai pra cima agora olha, o Gaião tá largando lá ô Caio, isso daí também cara, vai passar de geração em geração aqui na família né bicho? tem que deixar o dentinho aí ó olha lá, ele não corta aquele Gaião, olha lá eu tenho que ir aprendendo a deixar o dentinho Caio olha lá, ele não corta o Gaião lá, olha lá olha o Gaião aí quer ver? olha lá, ele tá quase na bombeira e ele não corta aí ô vô ô vô cê tem olho bom hein bicho, olha olha lá Caio e lá vai ô vô do dentinho tira esse Gaião aí tira esse Gaião aí tá bom é, tá bom mesmo ó ô vô ô vô cê não falou que não ia acabar meio dia? hã? cê não falou que não ia acabar meio dia? eu matei sabe das dez às dez e meia das dez às dez e meia das dez às dez e meia? ô mas Caio vê se dá pra você me jogar esse Gaião aqui ó lá por cima isso e esse aí? tá cortado? olha esse aí esse aí? não esse aqui ó aqui seu animal tira o Gaião daqui ó calma vô vai dar esse negócio na minha cara aí ó tem esse aqui que tem que tirar ó tá cortado? tá cortado? aí ó aí ó aí ó aí pronto tá bom tá bom pronto aqui seu animal ah divertido cara dá risada hein acabou Caio tem que ir olhando né? às vezes cê acha um depois que passa dos olhos aqui ó um dentinho? um dentinho que fica outro dentinho que fica vô 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 vai descansar que eu vá eu pego lá você vê Marcelo aí ó terminamos mais cedo que eu imaginava aquele negócio se você tem o seu pai mandou em você a vida inteira ele não vai pedir pra você pra subir no pé de uva não vai e quando cê vê cê já ficou sabendo que ele subiu lá no hospital é mas tem que ficar sabendo que ele subiu no pé de uva é a hora que a gente fica sabendo assim ai seu pai tá rancando seu corpo caiu no pé de uva é caiu da escada caiu da escada é ó meu braço todo ralado Marino peguei ele no arto tem que dobrar hein olha o óleo o óleo os cumpridos tem que dobrar deu oito e dois o óleo o óleo então parte de já parte aqui agora me torna-se lá aí o óleo o óleo Marcelo põe esses telefones aí do lado aí, Cato, ajuda ali papai, vai o seu agora com os telefones vai o seu com os telefones eu vou, senão o cara ainda vai ficar o cara eu ia pra cara do cara agora, assim eu vou ficou bom, né mãe é mentira da mão mentira da mão é, mãe, e aí, bom dia tudo bem, meu amor, dá um beijo aqui é, terminamos já rapidinho foi feito o pé da uva aqui, gente não, é isso que a gente tá falando, sabe esse negócio aqui do vô aqui é é, tem mozia pura, né Marcelo tem mozia pura braveza, não é Marcelo rapaz gente, vocês não tem noção, rapaz chegou aqui brabo, mas brabo já fazendo tudo então se você não tá perto se você não tá acompanhando seu pai, seu vô, seu idoso se você não está acompanhando, cara pode ter certeza vai dar zebra vai dar zebra, né vai dar muita zebra, cara e às vezes a zebra gente, ó fala aí, Marcelo ó, fala aí quanto que vale um fêmur hoje pelo SUS fala aí, Marcelo cara, aquilo ali você não anda, né acaba com a vida do idoso ah, não tem como resolver ah, numa idade dessa como que ele vai colar de volta é mesmo é é é acamado pra sempre mesmo é mesmo, perdeu o idoso cara, perde, né perde, não perde geralmente, né se dá 86 anos já é perigoso o quê? às vezes tem que fazer uma cirurgia vai pra ser cirúrgico quanto vai? com 85 anos não vai ser cirúrgico é é bom, pessoal assim, a gente sabe muito bem que o preço de um fêmur não tem preço esses velhinhos aqui eles são são assim desobedientes, né do jeito deles e acabou sabe e ele tava paradinho quietinho agora ele já assumiu o serviço deu uma descansada é um prazer pra ele fazer as coisas entendeu? não adianta você interditar ele também hein, Marcelo? vai, Marcelo o certo é interditar, então deixar o idoso quieto na casa na cama sem fazer nada o certo é isso? não deixar aquele papo deixa o idoso quieto deixa o idoso não quer falar mais do que o outro vai, Marcelo pega isso pra sua filha ai, meu Deus do céu olha, gente aqui não aqui não aqui não, vale não, mas é, pessoal parece que não mas você não pode interditar também proibir seu avô seu pai de fazer as coisas eles precisam se sentir úteis eles precisam se sentir ativos entendeu? só que você tem que acompanhar essa que é a parada tem que acompanhar tem que estar junto tá? e um falando maior do que o outro bom, vou finalizar aqui pra terminar, ó já acabamos já falta só mais um pedacinho aqui, ó já acabamos graças a Deus como é que foi, Marcelo essa situação? você pegou ele no arto? eu peguei ele no arto já não tinha mais, cara ele tava pendurado aonde? eu vou puxando as câmeras aqui pra ver aqui, ó dá pra ver certinho dá aqui, dá pra ver certinho dá pra ver dá, de dia dá de dia dá é que esses gainho que tá atrapalhando aqui um pouco aqui, ó mas dá sim de dia dá pega tudo aqui, ó vai ver o véio pendurado é mesmo? não, não precisa me segurar que eu já tava segurando o pé eu tava segurando o bambuzão o bambu podre nossa senhora, rapaz olha não cabe aqui? não, vai rasgar vai rasgar se nós apertar olha olha Marcelo tem mais de 60 mil espera um pouco aí espera aí eu tenho um saquinho lá eu trago ele aí pega lá turco turco, turco, turco não é? ele tem mais de 60 mil saco desse daí que ganhou lá um monte de saco desse tudo lá olha lá amarra a boca ele não troca o do lixo o do lixo ele não troca, cara ele põe lixo dentro e volta cara, não dá pra entender, cara é sério, pessoal o rapaz aqui trouxe saco bom 60 mil ali mas caixa esse caixa de saco ele não usa ele fala que ele não tem que guardar ele não vai ficar guardando aquele plástico ali tem que usar, gente não, é assim costumes de idosos mas graças a Deus deu tudo certo foi rapidinho do jeito que ele queria e já vai trazendo as câmeras aí não, daqui a pouco eu vou trazer as câmeras vou pegar ele pendurado aqui, ó o Marcelo pegando ele você tava perto dele aqui já, Marcelo? é claro você tá do lado já pode deixar, bicho aí o pau caindo ele mandando eu pegar pau aí, ó aí, ó ele não espera ele não espera ah, vou esperar isso ó, ó ó o saco ó o saco nossa senhor ó avô vai catando mãe, mostra pra ele que embaixo tá furado mãe, ó peraí, Marcelo explica pra ele, ó não tem importância não cai meu Deus olha, gente esse é turco, hein turco do turco meu rapa rapa olha e vai fazer da certa pega ai, gente do céu só por Deus, viu só por Deus esses esses veinho é fogo ah, tá que eu vou sentar tá bom você não quer sentar? vou sentar é melhor não, tem que ser é melhor pra fazer aí, ó é lindo, né você quer que eu escurto rapaz rapaz do céu ei, gente tô tô falando que vocês que vocês vivem atrapalhados atrapalhados rapaz ah rapaz saiu mais tem mais um pra cortar aqui bom é o dia de hoje terminando com muita alegria com muita 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 paz pra todos nós cara a cabeça cabeça de ovo venceu velho cê é louco mais de 3 mil votos ai eu vi eu respondi você foi o que? você foi a fantima a mãe a mãe não não posta nada não defende defende o filho não concorda fiz uma enquete lá no nosso instagram não sei se vocês acompanham é esse daqui, ó é o Caio e o vovô anese lá fez acompanhar lá ai nos stores fiz uma enquete ontem essa daqui ó cabeça de ovo 70% 3 mil votos cabeça de ovo disparou ó ó a Vanessa aprontando tudo ali bom gente vou tomar um tomar um cafezinho agora que o dia tá só começando e o Vanessa já tá aprontando tudo ó quem sentou é Vanessa eu te amo viu lindo te amo muito coisa fofa demais cadê a pazinha tá aqui calma aqui rapaz e o show Marcelo como é que foi o show lá do Eduardo Costa cara o Eduardo Costa foi o maior menino que o show dele cara gritou lá Marcelo olha que coisa de louco não é você acredita minha internet chega lá cara eu não sei se eles tem bloqueador lá e aí cara foi bom mas a organização do evento não foi muito bom não é mesmo cara camarote bicho mais 700 pão né é muito organizado não tinha nem comida é tinha pra você comprar ô louco não tinha onde você andar no camarote bicho é mesmo entupido de gente camarote não tinha não tinha jeito cara é um negócio mal organizado mesmo ah é foi linha de produção de gente então eu pensei que 700 reais um camarote é pra você ser bem servido né é é vários lugares vários ambientes decorados assim pra foi um palquinho um palquinho com open bar uma pista com open bar uma pista com open bar mas no alto assim que alto ou vocês não ficaram em altura assim só ficou do lado assim velho ainda quem tava na na pista tava melhor tava vendo melhor ainda cara o Gustavo Lima entrou era duas duas e meia da manhã velho cantou duas músicas eu falei ah vou embora ele era o último já era o último mas ele tocou até sete horas da manhã das duas às sete Gustavo Lima ô louco o cara gosta showzinho uma hora uma hora ó cara segura pra mim deixa eu te falar eu cheguei no horário é lógico combinado é combinado né aí que é certo comecei sete e meia em ponto e olha lá oito e meia oito e meia agora só ano que vem só ano que vem então vamos fazer o seguinte agora fevereiro 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 no começo de fevereiro eu podo ó você tomou café eu já tomar uma água já tomei e deixa eu te falar um negócio jogar uma água na uveira depois agora não na tarde agora não deixa ela escorrer a água que ela tem aí ó você vai ver você vai ver se algum vai moer tudo isso aqui olha aí já ó ó e até dezembro tem uva? não fevereiro março abril maio junho então são junho pode pôr julho não não julho aí em agosto pode tá ó ela não entendeu é quando começa ó pessoal vou tomar um cafezinho é nossa a vó fez eu nem tomei é você não tomou café ainda? não eu vim pra cá correndo pra ajudar o vó aqui vai comer um pãozinho vai fica com Deus pessoal bom dia Deus abençoe todos vocês olha quem tá aqui você tá por aqui segura pra mim esse copo senão vai cair vamos fazer cagada bom vamos tomar aquele café da manhã e sigam sigam receitas da Nache aí no Instagram no Facebook a Nache tá bombando já lançou seu terceiro Guinness Book ó livros de recorde de receitas ó tomar um café curta, compartilha se inscreva no canal você gostou desse vídeo de hoje deu risada também fazer parte a gente mostra pra vocês aqui as dificuldades e também os momentos bonitos bonitos e felizes momentos quando a gente chega e o avô a avó já dá um beijo na gente ou tem dia que ele já recebe a gente chutando a nossa bunda mas foi parte porque tudo isso tudo isso que acontece opa cadê meu beijo que eu não ganhei beijo hoje já deu já deu oi 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 Deus abençoe os dias e vocês amém oi